Em sua 41ª edição, a tradicional festa de Santo Antônio, em Cidade Ocidental, reuniu milhares de pessoas em seu segundo dia. E contou com uma participação pra lá de especial da banda Arrasta Pé, que antes de subir ao palco, falou com a nossa equipe de reportagem. Em 2000, vocês lançaram o CD Fale Comigo, e a música Colo de Menina se tornou uma das músicas mais tocadas, chegando inclusive a ser trilha sonora de duas novelas da Globo. Foi essa música que consolidou a banda Arrasta Pé no mercado musical? Com certeza, essa roupagem que a gente veio unindo a música tradicional de Luiz Gonzaga com a pegada mais urbana, por morar em São Paulo, na cidade. Eu acho que isso contribuiu muito pra vir com essa mescla de som, né, que é um som mais suave. É uma roupagem nova, uma forma diferente de ouvir o som. Na verdade, o que nós fizemos é que todo grupo, toda banda faz. Eles pegam, absorvem tudo aquilo, aquele conteúdo, aquele material original e transformam no seu material, na sua arte. Isso é bem comum e nós fizemos a nossa parte. Jorge, vocês saíram de São Paulo e conquistaram o Brasil com uma pegada diferente do forró tradicional. E toda a nordestinalidade, né, podemos usar essa palavra, nordestinalidade de São Paulo, ela influenciou de certa forma o ritmo, a música de vocês? Com certeza, né. Nós ouvimos muito Gonzaga, já que estudou pandeiro, trino-trestino, é nosso berço, que veio até tradicional do meu pai, do Sr. Jorge do Acordeão. E sempre ouvimos música raiz, através do meu pai. E com isso, com a nossa cidade, com a nossa influência, vivendo em épocas diferentes, nós também trouxemos a nossa vivência dos tempos atuais, do contemporâneo, para o nosso som. Então tem uma pegada bem diferente, mas a nossa raizeira, que a gente ama, é a nossa música raiz. Essa é a primeira vez da banda em cidade ocidental. E aqui existem muitos nordestinos, e eu costumo dizer que a música, o forró especificamente, ele traz para o nordestino, assim como eu sou, toda a lembrança do sertão, das coisas que lá nós vivemos. O que a população que vai ouvir hoje, Rastapé, pode ler, pode esperar? Um abraço a todos os conterrâneos, é muito bom ver sempre os conterrâneos aqui, que viveram, curtiram o que a gente curte, nosso sertão, nossa terrinha, né? O nosso país, agora que a gente é espalhado pelo Brasil todo, pelo mundo todo. A gente ama tudo isso, esse Brasil maravilhoso, a gente ama o sertão, ama o nordeste. E hoje pode esperar um pouquinho do nordeste, com certeza, um pouquinho, para não ser muito preciso, muita coisa do nordeste. A gente traz um pouquinho de músicas clássicas do forró, como Luiz Gonzaga, Que Não Pode Faltar, e é claro, as clássicas do Rastapé, né? Os sucessos do Rastapé. Sai a palinha aí, para nós? E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamãe, assim vai, vamos cantando. Quando falamos de forró, é automático lembrarmos do nordeste e das festas juninas, tão tradicionais nesse período do ano. E essa banda traz consigo todo o encanto e toda a magia do nordeste, através da sua música. E uma vontade danada de dançar forró. E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamãe, só quero colo de menina, pouco a pouco conquistar teu coração. E tento sair dessa rotina... ... ...